Alô, chefão! Exica! Deixa eu falar! Preciso falar uma parada importante com você, mano. Não vou tomar muito seu tempo, não. Só que é importante, tá ligado? Ah! Parada é o seguinte, mano. Sei que você tá precisando de ajuda e eu também preciso de ajuda, tá ligado? Ah! Não tô aqui pra atrasar ninguém. Quem é? Meu nome é Birubianco. Ah! E aí, cara? De boa. Sou amigo do Johnnyzinho da Madá, tá ligado? Ah, pá, não sei o quê. Ah, mas cara, olha só. Se você ir lá na garagem da cidade, tá cheio de coisa escrito mamada com meu telefone. É um chamado atrás do outro. Fora, cai de cera que tem 376 pessoas cabucadas e não cabucadas querendo me matar. Se você não for um deles também. Não, não. Eu achei teu número foi na praça mesmo. Na placa. Mas não li a mamada, não. Ah, você tá tirando, cara? Não, não. Não vim atrás da mamada, não. Vim atrás de outra coisa, mano. De uma ajuda, tá ligado? Hã? Seguinte, eu nem sou daqui. Sou estrangeiro. E eu tenho uma missão que... Como é? Não tô conseguindo te entender. Cidade proibida. Tá, cidade proibida? Por aí. Se pá que é a cidade proibida. É, eu chamo assim. Eu chamo assim. Tá, é essa aí. Sou de lá mesmo, tá ligado? Começa com M? Ah, sei, sei. Sou da capital de lá. Eu sou o maior vendedor de armas de Nova York, meu trota. Ah, então você tá ciente já do que que tá... Do que que eu tô falando. Eu sou o dono de Nova York, meu trota. Ah, entendi. Entendi. Porque é o seguinte, quando o Johnnyzinho da Amada me passou o seu contato, ele falou que você tava devendo uma pra ele, né? E ele também tá me devendo uma. Ele só passou a dívida. Ah, agora que eu saquei o que você tava querendo me dizer, meu irmão. O dono de Nova York que arrumou as armas pra mim lá. É, ele mesmo. Ele mesmo. Ah, entendi. Agora sim, cara. É. Agora eu entendi. Aham. Por aí. Tá ligado? Mas eu entendo também. Você deve estar passando por um momento difícil aí, né? Eu não consigo te encontrar pra trocar as ideias, não? Você tá muito atribulado aí, pai? Ah, encontrar você vai me pegar, viu? Tá, acho que dá pra ser por telefone mesmo, então a mensagem... Dá pra ser por telefone? A mensagem vai ser passada. Você viu uns jatos voando aí pela cidade? Aham. Então, é assim, cara. Eu tô confiando na sua história, né? Se você não souber do jato que tá atrás de mim, né? Não conheço. Eu não conheço. Só vi só as coisas explodindo por aí mesmo. Helicóptero de ponto 50, os caralho. É, isso aí é tudo atrás de mim, da minha equipe. Entendi. E tu não consegue se defender disso, não? Consigo, voando baixo e evitando o radar. Ah, tá. Porque assim, eu vou te falar. Se você tivesse um helicóptero com a ponto 50, ia me ajudar muito também, tá ligado? Porque o que que pega? Eu vou te explicar a situação. Eu trabalho pra um cara na cidade proibida, que não é pouca coisa não, entendeu? Só que o cara tá com essa ideia torta, o cara não tá focado no trabalho, e aí tá prestes a perder tudo por causa do quê? Por causa de mulher. Entendeu? E eu como... É de mulher, cara? Aham. Por causa da... Parece até um amigo meu aqui. É, então. Mulher é o mal do homem, não tem jeito. Em qualquer canto que você vá, a mulher é o mal do homem. E eu como é um bom amigo, eu não quero que isso aconteça, tá ligado? E tô tentando algum jeitinho de atrapalhar o casamento dele. Tô quietinho aí. Certo. Certo? Certo. E o Johnnyzinho da Madame passou seu número. E onde você quer chegar com isso, né? O Johnnyzinho da Madame passou seu número e falou, ó, fala que esse cara aqui, que ele vai saber te ajudar. De duas, uma. Primeiro, ele não tá bem na cidade dele, ele vai querer dar uma fugidinha. O que você ganha é uns minutos de paz, que você vai ter uma cidade pra você fugir, tá ligado? E pensar... Não, eu quero mais. Ah, você quer mais? Eu quero mais, meu irmão, eu quero mais. O que você precisa pra essa missão, pai? Eu quero armamento, quero dinheiro. Hum. O que você me arruma? Assim. Mas o que você quer que eu faça? Eu quero que você acabe com a porra do casamento inteiro. Esse casamento não pode acontecer, por bem ou por mal, tá ligado? Ah, fazer um anti-rolepray? Ah, deixa comigo, meu amigo. É, entendeu? Tu dá seus pulos. Fazer um anti-rolepray é comigo mesmo, rapaz. Que dia quer ser casamento e que eu vou lá prestigiar? É bem amanhã mesmo. Opa, mas que hora? À noite. À noite. Aham. Então você vai ter que me pagar... 10... 20 pistolas. 20 pistolas? É. Não serve 10 sub, não? Tem que ser 20 pistolas? Pode ser, é melhor ainda. Tá bom. Mas só me fala uma coisa. Que horas e onde eu te encontro? Que horas assim, né? A gente vai ver nas horas. Faz o seguinte. Me manda o teu telefone de lá. Puta que pariu. Faz o seguinte. Me chama... Mas o casamento é de quem? Do Levi é o nome do parceiro. Ah, o Levi. Tu conhece o Levi? É o Lau de Coringa? Aham. É o Lau de Coringa mesmo. Ah. Ah, pode deixar. Vou lá acabar com o casamento do Lau de Coringa. É que assim... O Lau de Coringa... Pode deixar comigo, meu irmão. Pode par. Você vai ver amanhã. Você vai ver. Eu vou botar fogo. Agora você botou. Eu vou botar fogo. Arruma uns 30 bolotóps pra mim que eu vou meter fogo lá. Pode ser o telefone pra mim. Então tá confirmado, então, né? Tá fechado 10 fuzil, né? Paulinho louco vai destruir o casamento do Lau de Coringa e eu vou dar os fuzils pra acabar com a festa. É isso então, né? Maravilha. Pode mandar. Manda aí. Manda teu telefone aqui pra mim.